Fala tropa da pintura automotiva, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal, vídeo sobre pintura. Pintura desse HB20 cinza titânio. A gente vai pintar a porta dianteira, fazer alongamento no paralama, fazer alongamento na porta traseira. Essa preparação não foi eu quem fiz, foi o Gaúcho. Inclusive ele preparou, isolou e deixou dessa forma aí que vocês estão vendo pra mim. Prontinho pra pintar. Agora eu só vou fazer a limpeza da festa, botar a tinta na pistola. E vim com a primeira demão de tinta. Mas tropa, antes de começar a pintar, eu quero fazer um pedido pra vocês. Aqui embaixo, do lado direito de vocês, vocês vão ver que tem um botãozinho escrito inscrevam-se. Cliquem ali, acionem o sininho de notificação pra sempre que eu postar o vídeo e o YouTube enviar uma mensagem pra vocês. E vocês não perderão conteúdo nenhum. Tropa, os mesmos recados de sempre aqui embaixo. Links para grupos no WhatsApp, no Facebook, no Telegram e também o meu Instagram. É só vocês clicar que vocês vão ser direcionados pra lá. E ainda tá rolando o cupom de desconto lá na WK Shopping, em qualquer pistola da Devilbys, no filtro de ar HAR680. Também da Devilbys, nos Snapflow que são aqueles copos transparentes e no macacão de pintura da Devilbys. É só escolher um desses produtos e na hora de finalizar a compra, usar o cupom de desconto DVB. Tropa, e se gostar desse vídeo, não se esquece de deixar aquele like, comentar, compartilhar. Isso ajuda demais o canal a crescer. Agora partiu, fazer a limpeza da peça aqui, colocar o macacão e vir com a primeira demão de tinta. Vitória Tintas Automotivas e Imobiliárias, trazendo qualidade para você. Vitória Tintas Automotivas e Imobiliárias. Vitória Tintas Automotivas e Imobiliárias. Então, Tropa, vamos fazer a regulagem aqui da pistola juntos. Essa daqui é uma DV1 da Devilbys. Muita gente acha que essa pistola aqui, ela é própria pra tinta, mas ela tem duas capas. A capa B+, que é essa que eu tô usando, que ela é pra tinta poliéster e também pra verniz. E ela tem a capa B+, que daí sim é só pra base poliéster A preta que eu uso também, ela é uma clear coat É a mesma pistola, só que ela é própria pra verniz Aqui a gente vai regular a agulha Tá marcado aqui certinho, ó, tá tudo fechado Eu vou abrir uma, duas Duas voltas e meia da agulha, o leque todo aberto Eu tenho o costume de voltar só um pouquinho assim, ó Mas ele é todo aberto praticamente E aqui embaixo é a pressão do ar Eu vou encatar a pistola aqui pra vocês verem Ela tem um manômetro digital que marca em bar Acionei o primeiro estágio, vai aparecer ali quantos bar ela tá, ó 1.5 bar Pra aplicação da base poliéster, eu vou usar 1.2 bar de pressão Então eu aciono o primeiro estágio de novo E aqui embaixo, ó, eu vou regulando Vou diminuindo Até chegar em 1.2 bar E é com essas regulagens que eu vou aplicar a primeira demão de tinta Então, tropa, a primeira demão de tinta aplicada Não era pra ser dessa forma, era pra ser um pouco mais molhada Mas o que que aconteceu? Quando eu fiz a regulagem da pistola Eu senti ali que a pistola tinha perdido um pouco de rendimento Na hora que eu apontei ali pra fazer o teste no papel Mas eu olhei a capa ali e a agulha tava tudo certo Quando eu comecei a aplicar Eu notei que ela tinha perdido mais ainda o rendimento Então eu até finalizei, não parei no meio do caminho Apliquei tinta até em cima Peguei a pistola pra dar uma olhada Dá uma olhadinha na capa, ó Ela tá com a sujeirinha bem ali no cantinho da agulha Então agora eu vou fazer a limpeza E vim com a segunda demão de tinta Então tropa, a segunda demão de tinta aplicada Agora sim da forma que eu queria E deixa eu falar pra vocês Essa cor cinza titânio da Hyundai Tem que ficar muito ligado Porque ela tem uma grande concentração de alumínio Então quando a gente faz a difuminação Acaba jogando alumínio muito longe Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó Eu não sei se dá pra ver pela câmera, ó Mas tem bastante partícula de alumínio Então é extremamente importante A gente passar o pano pega pó entre cada demão Vamos ver se vai dar diferença aqui pela imagem Quando eu passar o pano pega pó A gente tem que fazer isso em todas Todas as demãos de tinta É só esperar o intervalo certinho E passar o pano pega pó É muito importante também esperar o intervalo, tá? Porque a tinta se tiver muito úmida A gente passa o pano pega pó A princípio, assim, às vezes a gente não consegue enxergar nada Parece que tá tudo certo Daí a gente vai lá e inverniza Coloca no sol Aparece tipo uns arranhões de lixa Mas na verdade não é É do pano pega pó Porque a gente passou ele em cima da base poliéster Muito úmida ainda Então esperou o intervalo, ó A gente pode passar tranquilo Não precisa forçar, né? Só passar de leve, ó Sempre nesse sentido aqui pra baixo Aqui, ó Eu até posso fazer aqui e ali Pá Mas na hora que eu finalizar Sempre assim, ó Sempre pra baixo A mesma coisa aqui na porta Sem forçar, tá? Eu não preciso forçar o pano aqui Só indo pra baixo aqui, ó E a lateral Vou vir com a terceira demão de tinta Se vai ser a última, eu não sei Porque a minha primeira demão de tinta Não foi muito da forma que eu queria Então vou aplicar a terceira demão de tinta Esperar secar Conferir com a lâmpada Ver se tá tudo certo Se tiver tudo certo Eu venho com a primeira demão de verniz Agora se precisar de mais uma demão de tinta Eu venho aí com a quarta demão Eu vou aplicar a terceira demão de tinta Eu vou aplicar a terceira demão de tinta Música A terceira demão de tinta já foi aplicada A primeira demão de tinta não foi da forma que eu queria Então eu vou aplicar a quarta demão de tinta para garantir E não ter surpresa nenhuma na hora de entregar esse carro Então partiu, quarta e última demão de tinta Música Finalizamos a aplicação de base poliéster Foram quatro demãos, eu vou falar pra vocês bem rapidinho o que foi feito aqui Esse carro entrou pra fazer a porta dianteira Já fizemos a abertura na porta traseira e no paralama pra não dar diferença de cor Foram quatro demãos de tinta A primeira não foi da forma que eu queria Eu até finalizei ela ali Mas tinha uma sujeirinha no bico da pistola Depois eu fiz a limpeza e apliquei mais três Normalmente eu aplico só três Então foram quatro demãos de tinta A última só pra garantir mesmo Nos intervalos entre cada demão Sempre usando o pano pega pó Principalmente nessa cor Que ela tem uma grande concentração de alumínio E depois da quarta demão de tinta Pano pega pó de novo E vou vir com a primeira demão de verniz E depois da quarta demão E depois da quarta demão É tropa, essa foi a primeira demão de verniz O verniz que eu usei é o verniz de sempre O verniz HS da Anjo Diluído em 10% E vocês lembram lá no começo do vídeo Que eu falei que a pistola Que eu ia usar pra aplicação da base poliéster Era a DV1 com a capa B+, Que a gente poderia usar ela tanto para aplicação de tinta Como para aplicação de verniz Então foi ela mesmo que eu usei para aplicação de verniz A mesma pistola Só mudei a regulagem O leque todo aberto Voltei pouca coisa também Igual da tinta A agulha eu deixei duas voltas e meia E 1.5 bar de pressão Agora é só esperar o intervalo aqui E vir com a segunda demão de verniz E vir com a segunda demão de verniz E vir com a segunda demão de verniz Bom, tropa, mais um carrinho para o currículo, um HB20 finalizado aqui. Dá uma olhadinha na textura, que ficou muito, muito parecida com a original mesmo. O HB20 tem uma textura em média e bem juntinha, né? E dessa forma que ficou, a gente sempre procura deixar o mais original possível. Essa porta alongamento, essa porta pintura e esse paralama alongamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, não se esquece de deixar aquele like. Deixem aí nos comentários também o que vocês acharam dessa pintura. E tropa, para quem não é inscrito, aqui embaixo, lado direito, está escrito inscrevão. Você é só clicar ali e acionar o sininho de notificação. Valeu, um abraço e tamo junto! Tchau! 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 Tchau!